Aê Danzinho, faz uma conexão aí de black com funk e putaria É o 01 aí, o astro do momento, faz completo bebê Cê tá com o Danzinho, sua safada Vou ter que te falar, tô cansado de esquecer Danzinho Aê Tonha, 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 Tonha Tira a calcinha, versão black, putaria Ai caralho Toda solteira do baile, vai, vai, levanta a mão Abraça sua amiga piranha, ai caralho Desce com a tcheca no chão Vai, desce com a tcheca no chão, vai caralho Desce com a tcheca no chão Vai, bate com a tcheca no chão, vai caralho Desce com a tcheca no chão Toda solteira do baile, vai, vai, levanta a mão Aponta pra amiga gostosa Aquela que é turbina, né que tá sempre ponta pra aceitar proposta Aquela que é turbina, né que tá sempre ponta pra aceitar proposta Aquela que é turbina, né que tá sempre ponta pra aceitar proposta Aponta pra amiga gostosa Já que você, que você me ama Já que você me ama Te dou socadão na costela E na sequência paulada na Xana Já que você, que você me ama Já que você me ama Te dou socadão na costela E na sequência paulada na Xana Toda solteira do baile vai Vai levanta a mão Abraça sua amiga pirãe vai caralho Desce com a tcheca no chão vai Desce com a tcheca no chão vai caralho Desce com a tcheca no chão vai Bate com a tcheca no chão vai caralho Desce com a tcheca no chão Toda solteirada do bailiimai Pai, levanta a porta A ponta pra miga gostosa Aquela que é turbinada É que tá sempre ponta pra aceitar proposta A ponta pa-bio é gostosa Já que você é que você me ama Te do seu cadão na costela E na sequência aplaulada na xana Já que você é que você me ama Te do seu cadão na costela E na sequência aplaulada na xana Obrigada.